Quer saber? Eu acho essa ideia do professor Livramento ótima. Eu concordo com você, Serizinho. Agora tem certas pessoas que não vão ter mais desculpas de não usar camisinha. Bom, tá bom, demorou. Fui. Peraí, 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 peraí. Tá indo pra onde? Ué, tô indo pro Rocket. E o castigo, cara? Pô, na boa. Vocês não acham que eu já fui castigado demais, não? Não, eu não acho, não. A minha escultura do jablonski que teve que ir pro lixo tá entalada aqui até agora. E a tua sorte é que o meu tapete ficou perfeito e depois ela vai... Se não, por sinal, até vou colocá-lo no meu quarto. Tá, mas, pô, esse lance da doença já tá mal barra pesada. Todas as garotas do colégio querem distância de mim. Tô na maior quarentena, tá todo mundo me chamando de Bernardo Fossa, pô. Dá um tempo, vai. Libera essa pra mim, só dessa vez. Vai. Pô, mãe. Vai, mãe, por favor. Vai, vai, vai. Tá bom, meu filho. Te amo, te amo, te amo, te amo. Tchau, carinha. Vai, te amo, pai. Valeu. Tchau, 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 tchau. Fui. Ele ficou tão feliz, né, Bagostinha? Mas agimos certo. Certo? Vocês vão estragar o Bernardo. Ah, deixa eu calar. Ele já tá estragado mesmo. Vitor, vamos lá no fritáculo comigo? Vamos. Interessou? Tá bom. Oi, Zuleide. Oi? Bateu minha hora, eu posso ir embora? Ah, se bater a sua hora, pode, claro. Obrigado. Tchau. Tudo bem, Cris? Tchau, tchau. Eu tava pensando sobre aquele seu amigo, o seu Emílio. E aí? E aí que eu lembrei que a primeira opção, junto com a faculdade, eles bancaram uma FAT, perto da escola. O que é FAT? FAT, FAT é assim, ó, FAT é uma faculdade da terceira idade. É um lugar super legal, onde a galera mais velha se encontra, eles fazem palestras, workshops, participam de cursos, oficinas, tudo de graça. Ai, que legal, hein? E eu pensei que se o seu Emílio vivesse com a galera da idade dele, quem sabe melhor aquele mau humor? Ou pior é de vez, né? Ele veio caso dele. Enfim, mas eu vou falar com o livramento amanhã, sabe? Isso é uma boa ideia. O livramento vai saber te informar direitinho sobre isso. É. Tô pronto, vamos. Vamos, 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 vamos. Fala, vagabundo. Fala, moleque. E aí? E aí, como foi que tu fez pra enrolar teu joelho, cara? Até me assustei Bernardo no telefone, ué? Ah, deu uma adião sem braço, entendeu? Me fiz de coitadinho, falei que tava meio mal com esse lance da doença. É, mas tu tá mesmo. Mas isso nunca falha, é uma técnica infalível. Eu vou anotar no meu caderno, vou usar lá em casa quando eu precisar. Eu só não entendi uma coisa, foca e a noite? Qual o problema? Vou te ensinar, tu esqueceu, parece que tu esqueceu. Noite, boemia, zoeira, mulherada, pegação, loucura. Acabou? Acabei. Então vou te falar mais uma coisa, vou te lembrar também. Esqueceu que todas as gatinhas da nossa cidade querem distância de mim. Eu tô de quarentena e eu tô na maior baixa. Tá bom, quer mãe? É, foi mal, nem me toquei, esqueci mesmo. Então, vambora que a pista já tá reservada com as do leite. Pequim! Yo! Ai, mas que falta de profissionalismo dessas outras candidatas. Não chegaram até agora. É que nós não exigimos profissionalismo das finalistas. E marcamos as oito e agora são sete e cinquenta. Você é que chegou cedo demais. Olá, olá. E? Você é uma das finalistas? É, pra você ver, né? Mas sabe que eu tô até pensando em desistir desse concursozinho. É mesmo? Você tem que é bom. É bom você ser uma das finalistas, sabia? Por quê? Porque assim, querida, meu primeiro lugar fica muito mais garantido. Oi, Cristiana. Tudo bem? Tudo bem, Cristiana. Bonita, você, hein? Obrigada. Então, vamos dar uma sentadinha e esperar a terceira finalista? Tá bom. Esse aqui é o Vitor, ele pode ficar aqui com a gente? Claro, Vitor. Bem-vindo. Obrigado. Tá bom? Assim, quando ela chegar, a gente começa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu tenho a pose exata pra me fotografar. Aprendi nos livros de um dia usar. Me segue o arco do ela, que a gente não sabe o que quer. Tenho um livro ensaiado pra te contar. Não sei por quê se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei, ainda encontro a fórmula do amor. Ainda encontro a bebê, a fórmula, fórmula do amor. Essa outra candidata tá muito atrasada, hein? Pô, 10 minutos. Acho melhor se eliminar ela, hein? Ó, tem hora. É. Então são 10 minutos de atraso, então acho melhor a gente começar. Aí quando a outra garota chegar, eu conto o processo só pra ela. Tá bom? Gente, gente, desculpa, desculpa, que o meu ar não me demorou muito. Desculpa, tá? Não tem problema. Ai, desculpa. Nanda! Cristiana, o que você tá fazendo aqui, garota? Eu sou uma das finalistas, você também, mana? Não, você veio aqui só pra provar que é melhor do que eu, não é? Não, você veio aqui só pra provar que é melhor do que eu, não é?